Meu divino São José, aqui estou em vossos pés, dai-nos chuvas com abundância, meu Jesus de Nazaré. Nesta terça-feira, dia 19 de março, os católicos comemoram o dia de São José. Padroeiro dos sertanejos que, segundo a crença popular, é crucial para definir se o inverno será bom ou não. Eu acredito que o nosso povo deve estar feliz pelas chuvas que caíram nos últimos dias. E a gente continua nossas orações pedindo também pelas chuvas, pelas nossas famílias, pela paz nas nossas famílias. E que também Deus nos dê a motivação e a coragem para trabalhar, porque não basta ter chuva se o povo não tiver coragem de trabalhar. E que dê também, neste ano em que a campanha da fraternidade nos convida a refletir sobre a fraternidade e as políticas públicas, que os nossos governantes também têm essa preocupação de colocar o bem do povo no centro da política. E o nosso povo de acompanhar de forma mais consciente, mais crítica, mais intensiva os seus direitos e os seus deveres. As previsões para esse dia é de que a nebulosidade tende a aumentar no sertão e em áreas isoladas, o que favorece a ocorrência de chuvas no decorrer do dia, segundo a Agência Executiva de Gestão de Águas da Paraíba, a ESA. Para o sertão, a previsão indica céu parcialmente nublado com ocorrência de chuvas isoladas no fim do dia. Então a gente vai ter um grande inverno em 2019? Se Deus quiser. Se Deus quiser, nós temos um grande inverno. Vai ficar tudo cheio e recorrendo, sobrando água. Todo mundo vai ver. E o senhor está se preparando para plantar? Eu não estou, por causa que eu não aguento mais, mas eu ainda tenho a vontade de plantar. Eu nunca deixei de plantar uma cabeceira de um truco e fazer para eu comer verde, mas minha família, graças a Deus. E além de comer verde com a minha família, já a medida do outro ano eu tenho legumes para suprir o grosseiro da casa, nunca faltou. Aí quem não trabalha não pegou seca, e quem trabalha nunca teve seca não. Eu plantei meu ninho todo no dia de São José Se me ajuda a providência, vamos ter minha grané Vou apoiar pelos meus cargos, 20 espigas em cada pé Pelos cargos eu vou apoiar, 20 espigas em cada pé